Música A Acre comemora 10 anos livre da febre afetosa. Uma sessão solene na Assembleia Legislativa marcou a data. Foram homenageadas pessoas e instituições que contribuíram para esse resultado, além dos que prestam o serviço de defesa e inspeção sanitária. A galeria e o plenário ficaram lotados. A homenagem envolveu também a bancada de oposição. Cada deputado entregou uma placa. É um reconhecimento da Assembleia Legislativa por um setor que desenvolve muito emprego no Estado do Acre, que é o setor da pecuária, que tem um grupo de servidores que se dedicam a combater a defesa e a inspeção sanitária nos frigoríficos, nas barreiras sanitárias. E nesses últimos 10 anos, o Acre se tornou livre da febre afetosa com a vacinação, podendo exportar os seus produtos para fora do Acre e para fora do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto